Olá meus amados, hoje é dia 11 de junho e a gente segue aqui no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica. Estamos lendo juntos os Atos dos Apóstolos e hoje vamos ler capítulo 16, os versículos do 34 ao 36. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, iluminai a nossa leitura bíblica, para que possamos nos unir cada vez mais a vós, através da sua palavra. Em seguida, ele os fez subir para a sua casa, pôs-lhes a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lectores dizer, solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo. Os magistrados mandaram-me dizer que vos ponha em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Olha que bonito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o carcereiro, além dele levar Paulo e Silas para sua casa, além disso ser motivo de conversão para toda a sua família, além dele lavar Paulo e Silas e curar as suas feridas, porque eles estavam totalmente machucados, ele faz um banquete. Ele dá uma festa. Olha que coisa linda. E qual que era o motivo da festa? Essa festa nos lembra a festa que o pai do filho pródigo faz para ele quando ele volta para casa, né? Essa festa nos lembra a festa que vai acontecer no céu por um pecador que se converte do que por cem justos que já estão no céu. Essa festa nos lembra a Eucaristia, porque a Eucaristia é um banquete que é colocado para nós, para que a gente se alimente, a mesa está posta para nós, o alimento está na mesa, o pão e o vinho, que são o corpo e sangue de Cristo. Então, veja que bonito. O carcereiro se converte, toda a sua família se converte, ele cuida das feridas de Paulo e Silas e ainda dá uma festa. E fala, vamos nos alegrar, porque agora nós cremos em Deus. Olha que bonito, né? E os magistrados mandaram soltar Paulo e Silas. Então, quando amanheceu, aí a gente vê que a festa passou a noite inteira até de madrugada, né? Quando amanheceu, ele fala para eles, os magistrados me mandaram dizer que vos ponha em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Que coisa maravilhosa, né? Quando Deus realiza uma obra na nossa vida, é uma obra perfeita. Olha o que Deus fez na vida de Paulo e Silas. Eles não murmuraram porque estavam sendo presos, açoitados, pelo contrário. Eles agradeceram, eles louvaram a Deus. E por isso, Deus os honrou. Deus os libertou. Deus realizou através deles toda essa obra de conversão e de evangelização. Sem que eles falassem quase nada. Eles apenas foram instrumentos do Senhor. Deus faz a obra. Eu também peço ao Senhor todos os dias, faz-me um instrumento. Você também pode ser um instrumento de conversão na tua casa, na tua família, junto aos seus mais queridos. É assim que Deus age em nós. Não é a gente que faz a obra, é o Senhor. E é muito bonito quando a gente vê uma história como essa acontecendo, porque isso nos fortalece na missão. Vamos terminar rezando juntos. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje que nos inspira e nos ilumina. Ajudai-nos a também ser testemunhas da tua graça, da tua glória, da tua misericórdia, da tua bondade. Que nós possamos testemunhar tudo isso às outras pessoas que, vendo a nossa vida, também creiam no Senhor Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.